Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou Lia da Tapoé e hoje não é abrindo caixa, hoje é receitinha. Vim trazer para vocês uma receita bem rapidinha, que é o nosso queijo mussarela. Quando a gente faz ele render, dá mais de um quilo. Deixa eu ver, as minhas crianças aqui em casa gostam muito, falam que é o mesmo sabor daqueles queijos polenguinho. Sabe aqueles quadradinhos de queijo que a gente compra super caro no mercado? Então, fica o mesmo sabor, uma delícia e super baratinho. O que eu vou utilizar? 200 gramas de queijo mussarela, se quiser colocar mais, pode, eu vou usar esse aqui, que é 200 gramas. O que mais Lia? Uma maisena, um amido de milho, 200 gramas. Um litro de leite, vamos estar abrindo aqui a nossa maisena. Gente, fica uma gostosura. Molecada aqui em casa ama. Aí uma maisena. Vamos estar colocando aqui no nosso velho liquidificador, olha só. Imagina você comprar um copo de vidro, hein? Como vai ser? Um litro de leite, meu leite no caderno em pó, que eu fiz ele. Um litro. Aí vamos aqui com a nossa maisena. Que é toda ela, com medo de milho, né? Costumo falar a marca. Aí, a gente vai bater no liquidificador. Depois que a gente vai colocar uma pitadinha de sal e a margarinha. Vamos desligar. Batei cinco minutinhos. E agora o processo é super rápido. E vem agora pra nossa panela. O leite com a maisena. Amido de milho. A receita pede 200 gramas de margarina, gente. Mas eu não coloco 200 gramas, não. Coloco assim. Duas colheres generosas. Que é o suficiente pra não ficar muito gorduroso. E uma pitadinha de sal. Sal é a seu gosto. Você vai colocar e vai experimentar se tá bom de sal ou não. E agora aqui você vai pra o fogo. Eu vou mostrar pra vocês o ponto. E vou colocando a nossa mussarela. Conforme for fervendo, eu vou colocando a mussarela. Agora a gente vai ligar aqui o fogo. Aí aos poucos agora a gente vai colocando a nossa mussarela. Eu faço assim pra ir mais rápido. Se você quiser colocar mais de 200 gramas. Pode. Vai ficar mais gostoso ainda, viu gente? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, se não gostaram. Se alguém fizer aí, deixa aí no comentário. Se conseguiu, ficou gostoso. Porque não tem segredo, gente. É bem facinho, de verdade. E fica bom demais. Ó pessoal, o queijo já derreteu. A mussarela que eu soltei dentro. Ó, tá? Que a arena dá ponta de fervura. Aí eu vou experimentar o sal. Vou ver se tá... Um salzinho gostosinho. Acho que leva mais uma pitadinha de sal. Mais um pouquinho de sal. Pronto, agora eu vou cortar. Quando tiver ele bem grossinho, fervendo, ponto de fervura mesmo, eu mostro pra vocês. Já tá engrossando. Agora o processo é só mexer, mexer e mexer. Pra não ficar bolha. Tá tipo um mingau, bem grosso. Hum, já tá um cheiro delícia. Vê que não dá trabalho nenhum. Mais um pouquinho e já tá cozido. Aí você coloca na tapoé, deixa esfriar, põe na geladeira e correr pra comer. Vê como rende bastante. E o cheirinho, delícia. Ó, ele já tá cozido. Já tá, ó. Ó o fundo da panela. Ó. A gente puxa e ele já solta. Esse é o ponto. Aí eu vou deixar ele esfriar um pouquinho pra colocar na forma, pra vocês verem. Mas é o pronto, ponto. E ele me bolou. O ponto é esse, ó. Você puxou, ó. Viu? Já tá cozido. Ó, gente. Tirei do fogo. Faz um tempinho e ainda tá com a maçã. Ó, é um mingau grosso. Eu não posso demorar muito tempo na panela, porque ele vai pegar a forma da panela. Daí vamos pra nossa... Daí vamos pra tapoé. Olha só. Cheiro, delícia. Deixa aí nos comentários qual a receita que vocês querem. Creme de leite, leite condensado caseiro. Que a gente vai tá fazendo. E de onde você está falando? Eu tô de... Ipojuca, Pernambuco. Pertinho de Porto de Galinhas. Aqui a gente dá uma arrumadinha nele. Deu bastante. Pronto, tá aqui, gente. E olha como rendeu. De 200 gramas deu esse montão, tá vendo? Agora vamos deixar esfriar pra poder pôr na geladeira. Agora vamos pra o gran finale. A receitinha tá ótima, maravilhosa. Rendeu bastante, como vocês estão vendo. Aqui dá o quê? Dá mais de quilo. Dá muito mais. 1,5 kg, 2 kg. E vamos provar, né? Tá morninho ainda, ainda não esfriou. O legal, gente, é no outro dia. Por quê? Porque ele vai tá bem... Olha só que delícia. Ele vai tá bem geladinho, né? Olha, tá quente. Vai, comam. Tenho que mostrar pra vocês. Vou comer. Uma delícia. Olha a menina da cocada. Falei, tá de vinho aqui. Gente. Uma gostosura. Podem fazer, que eu é garante. Nosso queijinho mussarela. Essa semana ainda eu vou trazer outra receitinha pra vocês. Me inspirei. Agora eu vou fazer vários vídeos de receita. Porque a maioria das vezes, quando eu começo a fazer, que eu lembro, já estão terminando. Aí não dá pra voltar e fazer o replay. Mas tá aí. Espero que vocês gostem. Ficou uma delícia. Vocês vão amar. Principalmente quem tem criança em casa, que come muito queijo. Tá aqui a dica. Se quiser ele mais molinho. Mais um pouco de leite. Porque ele vai ficar mais molinho. Essa é a consistência verdadeira do mussarela. O idêntico sabor daquele polo em quimbo. Então tá aí. Sem mais enrolação. Deixa o like. Deixa um comentário. Comente aí se você fez a receita. Se gostou. E de onde você fez. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Bye, bye. Tchau, tchau.